E aí, princípio? Meu... Tudo certo. Sobre lá a porta. A menina tá tudo em casa. Ô, me valente, menina. Corajoso. Eu vou assinar aqui. Essa parte que você vai levar. Se quiser, se quiser, aqui, acredita. Viu que você vai levar pra biopsia, tá? Tá. Assina onde? Eu assino com o nome dele ou meu, né? É, o seu. Não vai embora, né, senhora? Vai, não, menina. Fica com mais agravos. Ó, o seu cabecão. Ah, sua esposa quer biopsia, né? Vai fazer a biopsia, viu? Tá bom. Ui. Tá, mãe, menina. Tchau, menina. Você será o nosso corpo. Tá, me dá a bola? Tá com fome? Tô. Já pedi o seu almoço. Tá às 13 horas. Já passou, Paulo. Tá às 13 horas. Não, 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 não. Tá às 13 horas. É, libera o almoço dele. É áudio. Seis horas, o médico falou, viu, Nascida? Ele passou aqui, viu? Foi. Seis horas, ele tá de áudio. Ele tem alergia o médico? Eu não. Não, não sei. A gente não sabe. É fofo. Vai com calma. Não pulo, Nascida. Tô brincando. Cuidado, amor, pra tu não cair. Foi. Não pode botar travesseiro, não, por enquanto, né? Foi. Travesseiro, então. Pode, né? Ele vai sentar pra almoçar. Fica todo, né? Vai, amor, levanta aí, né, Sérgio? Ó, a gente tem aqui pra você. Seu backstage aí, seu celular. O celular tá com saudade de você. Você com saudade do celular. Controle remoto. Igual muito moçuzinho aí, churrasco.